A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É você, só você Que invadi o centro do espelho Nós dois na biblioteca e no salão Ninguém mais Deita no meu leite e se demora Na vida só resta seguir Um risco, um passo, um gesto riu afora Na vida só resta seguir Um ritmo, um pacto e o resto riu afora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL